E na mão é vendaval, é vendaval Na vida de um sonhador, de um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão E sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece, irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão É bom Amém.